E o Corpo de Bombeiros vai realizar um simulado de desocupação de algumas edificações aqui da cidade. Eu vou conversar agora com o comandante de Moraes que vai dar mais informações pra gente. Bom, comandante, como que vai ser esse simulado e qual vai ser a programação? Então, dia 28 é um dia muito especial pra todos nós na corporação no modo geral. Não é só aqui em Friburgo, mas em todo o estado de janeiro. Todos os quartéis de bombeiros estão empenhados nessa redução, né, de fazer uma campanha de redução dos desastres. No dia 28 nós vamos começar com panfletagem na rua em alguns pontos, de 9 da manhã até umas 10, 10 e meia da manhã. E de 11 a meio-dia nós vamos fazer desocupações em 7 prédios imóveis daqui da nossa região. E é importante que a população participe? Com certeza, a população está convidada pra participar. Tenham cuidado, calma, isso vai ser tudo feito de forma simulada. Então, as pessoas saberem que não é um exercício real, não é uma desocupação real, mas é um exercício que se faz. Então, nós vamos tocar uma sirene, vamos fazer uma sonora, pra que as pessoas saibam que vai começar o evento. Vão ter oficiais, militares, todos pra acompanhar a desocupação. Então, vai ser um trabalho muito bonito e que é necessário, porque a gente nunca espera que vai acontecer alguma coisa. Então, é importante que as pessoas tenham, pelo menos, uma visão de como é que acontece num simulado, para que, então, se houver uma necessidade real, as pessoas já sabem o que tem que fazer. E quem quiser participar, como que deve fazer? Então, os prédios vão estar ocupados. Então, as pessoas que estão nesses prédios do Fórum, o prédio da Oi, outros prédios, edifícios comerciais, vida normal. Então, as pessoas que estão nesses locais é que vão descer de forma ordenada e nós vamos ver o tempo que vai levar, como é que vai se dar essa evacuação, até porque as pessoas possam perceber a importância desse trabalho. Tá certo, comandante. Obrigada pelas suas informações. Tainá Azevedo, para o Zoom TV Jornal.